Ele tem uns pressupostos, ele pergunta ao passado, acredita na possibilidade, mas sobretudo profundamente acredita na necessidade de perguntar ao passado, não ao passado ele mesmo enquanto tal, alguma coisa vaga ou bem determinada mas de historiador de manual, aí começa pelos assírios e caldeus, medas e persas, os egípcios, perguntar ao passado da atualidade, ao nosso passado, ao como foi que chegamos aqui, é uma pergunta interessada, não é a pergunta que a ciência nos ensinou a fazer com desinteresse e objetividade, é uma pergunta que nos mete até o alto da cabeça, se eu ia dizer até os cabelos, mas nem todos o temos, é todo né, até o alto da cabeça no pântano que se move, graças a Deus, não é uma areia movediça que nos traga, da nossa atualidade, como foi que nós chegamos aqui e o que é o aqui a que nós chegamos e quem somos nós que chegamos aqui, é uma pergunta portanto, profundamente interessada, eu ia dizer nada objetiva, mas isso poderia se prestar a mal entendido, mas é uma pergunta inteiramente interessada, é uma inquirição ao passado da atualidade, não ao passado em si mesmo e perguntar ao passado, estou nos pressupostos, desnaturalizando, desnaturalizando-o, isso quer dizer no meu trabalho propõe-se uma história cujo fundamento não é o da objetividade histórica, não é o da factualidade não é o dos arquivos, não é o das descobertas documentais, não é o da referência de documento a fato essa história é uma procura cujo arquivo são os livros dos paradigmas filosóficos quer dizer, dos conjuntos de regras e valores que em cada época época não são absolutos portanto são epocais, historiais temporais o conjunto dos das regras e valores que em cada época determinam o que pode ser, fazer dizer, pensar isso é um paradigma é um grande modelo é um macro produtor de discursos, de hábitos de ações de dizeres imaginem um monge medieval dizendo Deus morreu fogueira e Nietzsche final do século XIX dizendo a mesma frase Deus morreu não teve fogueira foi a partir daí que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro inclusive com os livros dele por que? porque os paradigmas vigentes os paradigmas filosóficos vigentes nesses dois momentos não permitiam dizer esta frase no primeiro e a autorizavam frouxamente sem grande preocupação no segundo então procurar em cada época lentamente laboriosamente humildemente os paradigmas filosóficos inquirir o passado portanto nessa direção do levantamento dos paradigmas desnaturalizando neste sentido o passado não o recebendo como simplesmente factual e objetivo causa de efeitos mensuráveis é pressuposto do meu trabalho e esse pressuposto é duplicado por um segundo é que eu atribuo a filosofia e por isso procuro os paradigmas filosóficos não quaisquer outros que também poderia eu atribuo a filosofia o papel de narradora privilegiada da nossa história porque ela faz a pergunta das crianças a pergunta mais essencial aquela da qual decorrem todas as outras ela pergunta o que é isso essa é a pergunta das crianças depois como porque quando pra que são perguntas adultas mas a pergunta fundamental a pergunta radical a incontornável é o que é isso que pode ser formulado no modo do espanto o que que é isso ou no modo da curiosidade o que as crianças fazem elas desmontam as coisas depois o que é isso vamos ver essa é a pergunta da filosofia essa é a mais radical pergunta a gente poderia talvez dizer olhando pra filosofia e pra ciências como extremos que a grande diferença é que a ciência não deixa a pergunta sem resposta e a filosofia não deixa a resposta sem pergunta incansavelmente a filosofia pergunta o que é isto diante de qualquer isto mesmo que esse isto ao qual se pergunta o que é seja a aparentemente mais definitiva resposta sobre o mundo o universo a vida a origem da vida ou o que for isso dá o direito a filosofia de contar a nossa história mesmo quando não é a história da filosofia que está em jogo quando é a sucessão das escolas filosóficas ali está uma narrativa implícita que é preciso explicitar do que foi em cada época a cultura que é a nossa esta a que nós chegamos e em que se diz que a história acabou então perguntar ao passado da atualidade desnaturalizando esse passado buscando os paradigmas filosóficos e filosóficos por esse motivo é um grupo de pressupostos o outro é que eu mantenho a pretensão de verdade a verdade está muito por baixo nas bolsas de apostas do pensamento alguns dizem então melhor dizer as verdades vamos pôr no plural as verdades relativizemos perspectivemos tudo muito correto é essa época em que nós vivemos mas se eu quero procurar a sucessão não descontínua às vezes há disrupções às vezes há inflexões às vezes há derrapadas há curvas fechadas há tensão curva perigosa mas o caminho é contínuo com sobressalto solavancos e buracos pontes que caíram o caminho é contínuo os paradigmas se encadeiam mesmo quando se opõem e se anulam são formas de encadeamento esses paradigmas são surpreendidos na história é a história deles que se quer contar que eu quero contar e essa história é alimentada nos paradigmas é analisada nos paradigmas portanto manter a pretensão de verdade relativizada aos paradigmas surpreendidos na história analisada nos paradigmas tem uma circularidade aqui que é preciso ter a cautela de não tornar viciosa uma circularidade espiralada que nos traga ao nosso momento do qual na verdade nós nunca saímos porque a pergunta é interessada não é uma pergunta passadista não é uma atitude reacionária saudosista ressentida reativa ou eu pretendo que não seja então é sim necessário desnaturalizar o absoluto da verdade a verdade ela mesma enquanto tal absoluta mas essa desnaturalização do absoluto da verdade não anula não a anula nem simplesmente a relativiza ela essa desnaturalização do absoluto da verdade a situa diz sua época da sua carne não deixa que ela evapore evanescentemente a verdade tudo em maiúsculas e caixas altas em cada época no entanto ela deve ser analisada como evidente em si como verdadeira mesmo dou um exemplo os nossos mais remotos antepassados aqueles em relação aos quais nós ainda nos sentimos vagamente em casa como coisa de avô mas não conhecemos ou bisavós não conhecemos mas tem umas fotografias amarelecidas que os fazem presentes a nós são os pensadores pré-socráticos do século VI antes de Cristo eles descobriram o ser ser como princípio de organização de unidade na dispersão de unificação na multiplicidade de tudo o que há que se não fosse esse princípio de unidade seria puro caos inconvivível imortal então os pré-socráticos para si mesmos e isso tem que ser levado a sério descobriram o ser é uma descoberta para eles que rompeu com o seu passado passado mítico da Grécia que hoje nós chamamos arcaico do qual só conservamos contos a que nos referimos como mitologias foi uma descoberta para eles para mim que estou procurando paradigmas inclusive este que geriu e gerou a descoberta deles para mim mas por causa da história que correu de lá para cá 26 séculos ser é uma invenção decorrente da emergência de um novo dispositivo de fala de um novo modo de linguagem que é a questão por em questão não é mais a narrativa dos míticos não é a repetição a a reencenação que reatualiza as origens é a questão por em questão o fazer questão o não abrir mão que questiona o aparecimento de um novo dispositivo reflexivo de linguagem precisava de um ocupante a questão dispositivo formal de falar precisava de um ocupante e esse ocupante foi privilegiadamente saúde desde o começo o ser o ser nesse sentido não é para mim não é uma descoberta é uma resposta a uma questão que não foi formulada a questão de o mesmo e aí quando se responde é o ser está num fragmento de Parmênides fragmento 83 para quem quiser conferir na tradução de Fernando Santoro pois o mesmo é a pensar e também ser que em geral se traduz como o mesmo é ser e pensar o mesmo que é uma tradução convenhamos aqui entre nós muito pobrezinho pois o mesmo é ser e também pensar digo eu o mesmo é o sujeito dessa frase o resto é resposta a pergunta que não foi feita porque a pergunta o que é o mesmo já tem a resposta o que é o mesmo ser claro a pergunta está sendo feita pelo verbo ser isto é o que eu posso propor hoje escavucando aqueles fragmentos que não nos sobraram que foram por sua vez desentranhados de livros de terceiros por dois alucinados filólogos claro alemães do século 19 resultaram num livro os fragmentos pré-socráticos dos quais não há nenhuma base material não é como os papiros do mar morto não existem os papiros do mar e geu os pré-socráticos não deixaram que nós saibamos nada escrito eles são citados sem aspas e nota de pé de página não havia BNT e BICT essas coisas na época e foram desentranhados hipoteticamente tentativamente esse fragmento que eu acabei de ler aqui que é maravilhoso pois o mesmo é a pensar e também ser Parmênides pode nunca ter dito nunca ter escrito e pode ser que ele nunca tenha pensado isso aliás que ele pense o contrário disso ou pensasse mas é aquilo de que nós dispomos cavando aí eu encontro uma possibilidade uma condição de possibilidade de Parmênides ter dito o que talvez tenha dito isto que eu acabei de citar que põe este dizer como resposta a uma questão infazível mas necessariamente respondida ao longo de toda a história quando guiada pela filosofia eu estou perguntando ao passado interessadamente porque isso faz toda a diferença para nós hoje entre ser e pensar por causa do paradigma da eficácia que os pós-modernos nos propõem e dentro do qual nós perfeitamente vivemos então eu estou cavando um paradigma numa sentença dada como originária na qual ser foi uma descoberta um encontro de algo que efetivamente assim é e que eu proponho inquirindo o passado da nossa atualidade desnaturalizando para encontrar o paradigma ou os paradigmas filosóficos que o constituem mas mantendo a pretensão de verdade relativizada aos paradigmas surpreendidos na história analisada nos paradigmas eu proponho que Parmênides tenha tido como condição de possibilidade de dizer o que disse isto o mesmo e que eu preciso ainda agora largamente isso está pela minha frente e a graça toda é essa estudar analisar formular mas eu preciso levar a sério que Parmênides disse a verdade quando disse pois o mesmo é a pensar e também ser que isto não é algo relativo ao pensamento pré-socrático que logo depois dois séculos depois seria superado destruído ou esquecido pelo pensamento platônico aristotélico que este sim é verdadeiro o Platão menos mas Aristóteles este sim é verdadeiro não somos nós que dizemos são eles o que eles dizem é verdade para eles e neste sentido é inteiramente verdade se não for assim nós não conseguimos sacar de lá os seus paradigmas então esses são os pressupostos quanto a história o tempo o passado e a verdade o campo que eu formulei então a partir daí propus aos meus colegas aqui presentes que aderiram e há outros que não estão o campo eu detesto esses neologismos assim né paradigma trans hiperlogia então eu estou chamando o campo por enquanto de história filosofia e religião sem vírgulas sem conectivos e sem hífens é um campo aberto de intercâmbios e quando a gente passa uma coisa pela fronteira assim sem declarar é o que é contrabando de intercâmbios e contrabandos de filosofia história religião não é uma história da filosofia porque tem a religião não é uma história da religião porque tem uma filosofia não é uma filosofia da religião porque tem a história é um campo movediço movente cheio de graça porque cheio de insabidos de interrogações de pistas que são sinais mas são também caminhos de andar e de se perder e de se encontrar então esse campo história filosofia religião não é um território de estudos como digamos a antropologia urbana ou a sociologia dos intelectuais não é um território de estudos é um empenho na atualidade a partir do que a constituiu tal como ela veio a ser real fundamento representação sujeito verdade e deixou de ser o fim disso tudo virtual eficácia o sujeito como um operador talvez simulação simulacro e por que é um empenho na atualidade por que não é uma escolha por que não é uma resposta porque proponho vir a ser em relação a nossa atualidade ao tempo que é o nosso esse que nos traz presentes aqui que assinala-se no relógio como onze horas e trinta e seis minutos do dia dezessete de outubro do ano de dois mil e doze a nossa atualidade no seu vir a ser e deixar de ser é um processo ainda em movimento há uma concomitância de vir a ser ter vindo a ser estar deixando de ser deixar de ser que é concomitante e que nos propõe um desafio que é também um encaminhamento não vou dizer que seja uma resposta um encaminhamento por que estou falando de filosofia da questão mais radical da questão das crianças o que é isso portanto o discurso guia para a compreensão da nossa história e isso é de fato o habitual o que é habitual é nós contarmos uma história da nossa cultura que é grega de ponta a ponta é grega do momento em que Tales na cidade turca de Mileto abriu sua janela sobre o mar Jônico sobre aquele céu fervilhante dizem que o céu grego é mais baixo sobre aquele céu fervilhante e no meio de terra água fogo e ar talvez se tenha perguntado mas é necessário que alguma coisa conjunte essa dispersão para que o mundo não se acabe no caos o que seria e Tales disse é a água é o fragmento de Tales que nós temos é extraído de Aristóteles da física de Aristóteles desde aquele momento da manhã de Tales até a noite escura do fim da história hoje toda a história se passa gregamente toda a história é grega aquela que nós estávamos acostumados estamos acostumados a contar ela é toda grega e se for assim é bem provável que os pós-modernos tenham razão que o ser tenha se acabado a grande experiência pré-socrática do ser tenha se acabado num filetezinho de água que qualquer sede da terra engole e desaparece não vira lençol freático não existe mais pode ser mas é só olhar porque não é assim a nossa cultura não é de ponta a ponta grega ela é judaica também e um dia a fonte grega e a fonte judaica contra todas as mais otimistas expectativas porque não tinham nada a ver na sua origem uma com a outra se encontraram podemos fixar mais ou menos a data ali pelo século I e formaram uma terceira coisa outra cultura que é grega porque pensa filosoficamente mas não é grega porque tem Deus é judaica porque se conduz pela fé mas não é judaica porque se pergunta sobre a fé precisa da teologia precisa de uma razão da fé essa cultura que é a nossa essa cultura é que é a nossa é a este passado que nós perguntamos como foi possível a partir dele chegar ao momento da história em que se diz que a história acabou levando em conta essas duas fontes e a contração delas num novo numa nova cultura produzida e produtora de e pelo um mesmo paradigma um novo paradigma que mistura o imisturável ser e Deus razão e fé filosofia religião então a história da nossa cultura é o contar dos deslocamentos dessa mistura improvável e no entanto seguramente feita nós temos os documentos por que é um empenho eu disse há pouco não é um território de estudos é claro é um território de estudos mas não é para ser definido como um território de estudos como alguns que eu nomeei assim aleatoriamente por que é um empenho hipótese por que perdura esse paradigma do século primeiro dura até hoje o seu modo atual tem por um por um lado a disparação tecnológica uma descolagem da técnica que serve a verdade da ciência e a ciência que conhece a verdade assim foi no século 17 foi no século 18 ainda foi no século 19 no século 20 quando se jogaram as bombas atômicas sobre Hiroshima com base num cálculo em que se inventou a cápsula de gás capaz de matar de uma vez só um número grande de judeus com base num cálculo nesse momento ciência e técnica o saber saber e o saber fazer contraíram-se de uma maneira inédita em toda a nossa história dos gregos para cá e houve uma disparação tecnológica de altíssima eficácia as novas tecnologias mais de ponta indiferenciam o que é da ordem do saber do que é da ordem do fazer e é bom porque produz extraordinários resultados então modo atual da questão por um lado essa imensa disparação tecnológica por outro lado os fundamentalismos os fundamentalismos que atravessam o século 20 sobretudo no seu final e que até levam a falar equivocadamente me parece em choque de civilizações com base em uma divergência sobre Deus entre islâmicos e cristãos esses fundamentalismos que são estrutural visceralmente religiosos conflitam com a disparação tecnológica que nós também acompanhamos na nossa época será talvez um modo de perdurar dessa questão originária da nossa cultura entre o ser grego e o Deus judaico entre a razão grega e a fé judaica entre a filosofia grega e a religião judaica de tal modo que ser e Deus razão e fé filosofia e religião deixaram de ser gregas e judaicas em estado puro para se tornarem alguma coisa que nos pertence a que nós pertencemos e que em parte exclui os velhos os antigos os antepassados pode ser que hoje nós nos encontremos num grau de máximo afastamento por exemplo de razão e fé a razão toda contida na disparação tecnológica a fé toda contida nos fundamentalismos a ver a conferir nós sabemos razoavelmente que no período moderno 17 para cá houve um rearranjo das relações de razão e fé entre espaço público e privado um rearranjo complexo porque o direito de os súditos não terem a mesma religião do rei desde que a exerçam no espaço privado das suas casas ou das construções especialmente assinaladas para esse fim esse direito que põe a fé Deus no espaço privado e a retira do direito de falar no espaço público que fica privilégio da razão esse direito foi garantido por lei o édito de Nantes lei é o espaço público em funcionamento máximo então mesmo quando se diz que na Europa eu sei que nos Estados Unidos não foi assim você já me chamou atenção para isso mas eu ainda tenho que estudar na Europa que é a referência moderna para nós essa mudança de lugar de enfrentamento esse amaciamento do enfrentamento de razão e fé de ciência filosofia ciência e religião nós podemos reconhecer e depois em seguida dizer não é mais assim não é mais assim e acabou não nesse momento proponho hipótese nesse momento em que nós vivemos esse momento pós-moderno ambas estão de volta ao espaço público é por isso que os fundamentalismos são políticos é por isso que o Bush cercado pela direita cristã fundamentalista fez um mundo diferente do que seria se não fosse assim ambas estão no espaço público o que nos explica coisas como as seguintes Dawkins um grande geneticista um grande cientista totalmente ateu sente a necessidade de fazer uma cruzada ateísta como cientista e um outro exemplo que me foi trazido pelo meu aluno Leandro de Paula Santos que está aqui em algum lugar está ali atrás nas últimas décadas começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos já está começando a chegar no Brasil uma neuroteologia ou seja essa imbricação do que é da ordem do religioso e do transcendente com o que é da ordem da redução ao cérebro e seus funcionamentos está em ação em atividade hoje então é possível hipótese que hoje de uma maneira totalmente diferente da que já foi razão e fé tenham voltado a convergir no espaço público quando no entanto este é caracterizado pela disparação tecnológica por um lado e pelos fundamentalismos de outro que não são redutíveis um ao outro então a compreensão da atualidade não prescinde da análise da forma atual de deslocamento dessa questão esse é o empenho essa é a aposta esse é o campo história filosofia religião no momento em que se encontra hoje a aceitação a crítica desses fins fim da verdade da história do real deixa fora do mundo globalizado pelo consumo que é o mundo globalizado que nós temos ele podia ter sido globalizado de outro modo mas ele está globalizado pelos mercados e pelo consumo deixa fora meia humanidade se se pode dizer com alguma objetividade alguma coisa sobre isso é que esse sistema é um fracasso não pensar o fracasso porque a história acabou por exemplo apostar na eficácia compensatória das suas zonas de sucesso o primeiro mundo como se dizia vai cada vez mais perdendo o sentido é uma renúncia ao pensamento e não foi para renúncia ao pensamento que o ideia foi criado há 30 anos obrigado